No episódio anterior de Dino Land Aêêê, terminei Nó, que legal, agora sim Ó, olha só, tem pouquinhos Poucos, não tem aquelas pragas Eita, que tanto de ovo aqui Pega o Nautrus, pega, pega ele, pega Me dá ovo Eu vou colocar o T-Rex Nessa área gigantesca que eu acabei de fazer Mosasaurus T-Rex Nossa Ai Amigo, amigo Lugar aquático do lado daqueles Plesiossauros O Mosasaurus É, agora é hora de fazer Outro piscinão aqui Pros Plesiossauros agora Ahn Vou usar aqui Cobblestone Vai ser bem melhor Cobrir aqui, galinha Porque todas as galinhas Tem que ficar Atrapalhando Galinha atrapalhadora Tem Ih, vou precisar de dois baldes de água Pelo menos Esse aqui eu já sei até onde eu vou colocar Ah, vai ser bom Bom, 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 bom E aí, Cleobson Vocês estão bem, né? Vocês estão Good Já sim, ó Você falou aí comigo Tá bem Tô bem, eu tô bem Isso aí Será que tem mais vaquinha aqui? Uh, tem carne Tem mais carne aqui Ha, 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 ha Ok Deixa eu ver aqui Como é que tá qualquer processo Yes Tá aqui os Plesiossauros Plesiossauros Um Moçassauros Quer dizer Moçassauros Por que Plesiossauros? Tá na minha cabeça Plesiossauros Como assim? Como assim? Oh, dá pra colocar aqui também Hum Dá pra colocar ali Vou pegar aqui água Um Dois Minha plantação de musgo aqui Tá boa Tá boa Passar por aqui agora Vou só ter que fazer uma plantação Separada de Cactus Eu quero ver Os Plesiossauros Crescerem, viu? Aí sim Ó, os Moçassauros Vão ser vizinhos de vocês Mas Vai ficar longe de vocês Eles vão ficar longe Aqui Vou colocar água Ah, bacana seria Já sei Até que que eu vou fazer Eu vou fazer aqui Temporariamente Uma água infinita É, aí eu posso vir aqui à vontade Porque eu vou precisar de muita Muuuuita Água Ah lá Caiu ali Quero aqui também Deixa eu pegar mais aqui Ah 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 Vai, deixa eu passar Ih, não adianta Ai Não adianta Ah Isso Passei Aê Agora caí Aqui Pra cá Isso Ó, galinha Dá licença Opa Olha só o que você fez Eu vou fazer, galinha Não, galinha Dá licença Vou ter que quebrar aqui Tudinho, galinha Tudinho É muita parede Muita coisa pra quebrar Dizem que Tudo Sabe o que que é? É pra ficar bonito Ixi Tem uns ali Reclamando a vida Que nossa Eita Barulheira Mas meu celular Tá ficando bonito Depois eu vou ter que fazer Outras coisas Pra ficar mais interessantes Mais atrativo Aqui Tinha que fazer uns trilhos Só que Tem que ter ferro E a minha Carrie Tá parada Minha Carrie Eu deixei ela parada Hum Fazer aqui Agora Isso Pra tirar essa terra Raiada daqui Vou demorar Vou demorar um pouco É Tô quase terminando Pena que Não deu muito Certo Vai morrer Pena que Não deu Tão Certo Como eu gostaria Nossa Que isso Nossa Tô com fome Ai Tô cheio de coisa aqui Vai 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 Qual é o lado Que precisa Qual é o lado Qual é o lado Qual é o lado Eu acho que é Esse Isso Deu certo Aí Eu Opa Desceu aqui Aí a água Vem pra cá Não saiu Como eu gostaria Mas É Como se fosse Uma pontezinha Bom A ideia Que eu tinha Pensado Era poder Trazer Alguma coisa Pra cá Mas Pelo que Eu tô vendo Uma ideia Não foi Legal Não Deu muito Certo Aí ó Aí a pessoa O que vier Pra cá Vai ficar Aqui preso Igual Eu tô preso Aqui Mas Vou ter que Enfrentar Você mesmo Hum Uia Tá Você acha Que essa Espada minha É boa Melhor Espada Do mundo Hum Quer dizer Não é Melhor Espada Do mundo Mas Dá os seus Gastos Beleza Agora Nossa Tô caindo Assim Que uma Beleza Agora Eu vou Colocar Aqui A areia Aqui embaixo Pra que o bichão Não saia Daqui Cadê Eu tenho Muitas areias Aqui Colocar Essas pedras Aqui Também Depois Eu vou Usar Ok Que que é Isso Nossa Parece que Eu tinha visto Alguma coisa Aqui Um pouquinho Um pouquinho É Eu vou Cercar Bem Pra cá Ah Tá Vindo Um Bichão Lá Ui Aqui Ele não vai Sair Não 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 Eu não Posso Trabalhar Sossegada Nasci Beleza Ah Tá amanhecendo Cadê meus itens Tá tudo lá Não Vou ter que resgatar Os meus itens Não Que coisa Eu tinha que estar usando Aquele outro piscinão Não esse Ai ai Mas esse daí é melhor Esse daí tem mais espaço Bem melhor pra eles Aquele outro Que eu fiz Não é muito bom não Ele vai ficar grande Não tem lugar pra comer Adeus Uh Uh Vamos lá O local onde eu morri Pra cá Ai Por que que Eu tenho que seguir Ah nem Vamo 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 Pega as coisas Pega as coisas Rápido Rápido Aqui Vou ficar em cima Ai Vai Pega 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 Uh Vai 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 Uh Peguei Cadê minha espada Boa Ah Não 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 acredito Quebrou Não Deixa explodir Que explode Do mal Coisa Ah Vou ter que fazer Outro depois Beleza Agora é a hora De colocar terra aqui Areia Pelo menos Até Aqui Tô Tô Quase Tô Quase Tô Quase Tô Boa Terminei Bom Aqui Eu acho que eles Não vão passar Não Hein O Bom De cercar É pra Que os Outros Animais Não Abusem Eles Bem que Eles São Verozes Ok Deixa eu ver aqui Vou colocar Colocar eles Bem aqui Desse lado Aqui Um Dois Deixa eu ver aqui Processo Opa Opa Agora sim Tô me sentindo melhor Seis Ah Perfeito 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 Agora é só Esperar Vai Nascer Prepara Para Au Uh Uh Eita Eles só Comem Isso aqui Ha Ha Se não me engano Esse aqui é o mesmo Naquele outro Que eu tinha colocado Naquele outro lugar Hein Ha São dois Tem dois aí Prontinho Já estão aí No habitat Deles Pelo menos Agora tem dois Será que eu tô Confundindo Ai Ai Pelo menos Ali eles não vão fugir Não vão fugir Mesmo Tinha que ter Uma passagem Ah Fih Não acredito Que eu acabei de falar Tinha que ter uma passagem Aqui em vez de água Essa água Essa água aqui não deu muito certo Não Não deu muito certo Essa água Eu tenho que Sair daqui Passar por aqui Ah É Vou demorar um pouquinho Chegar lá Lá vai Nossa Os valores Tá ficando muito grandes Tô precisando fazer aqui Algum sistema Algo pra Poder locomover Mais rápido Hein E tu Como é que você está Modasauro Sabia Eu sabia Viu Aqui não é um lugar bom pra você Olha só Au Ele tá preso aqui Ah Nossa E agora Como é que faço pra me salvar Vou colocar você no outro habitat E aqui Se tiver outro aquático Eu vou colocar o outro aquático aqui Eu vou colocar você no outro Eu vou colocar você no outro